Olá, friends do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Olha só o tanto que a nossa acerola flat top, que não tá mais nem flat de tão top, que ela tá ficando, cresceu em menos de dois meses. Hora de levá-la pra dentro e cuidar. Até porque tá tudo crescendo aqui, ó. Nossa caliandra salva da rua tá crescendo, os passarinhos plantaram mais uma moreira, nossa querida Nogueiras, que a gente ensinou vocês plantar de nós, pecã, e chilena, por enquanto só de pecã pegaram. Nossos estaquinhos ali, firme e forte, nossa querida Grumichama e aguabiroba, tá vindo bem firminho, bonita. Nossas mudinhas de romã e até as nossas queridas sementes de cereja já brotaram. Olha só, muda pra caramba pra gente fazer bonsai. Mas tá na hora de cuidar da nossa acerola, porque já tá marcando, crescendo muito rápido. Bora lá cuidar dessa plantinha. Pessoal, tô muito orgulhoso do resultado do Adubio, nosso parceiro do canal, Adubio orgânico, feito de rejeitos. Olha como cresceu. Lembra que era pra ser flat? O tanto que cresceu pra cima aqui, vou ter que cortar um monte de galho. Na prática, o que que eu tô vendo? Por que que eu peguei ela pra cuidar? Ela tá crescendo tanto, né? Não sei se vocês vão ver que tá um pouco escuro. O Bilizinho disse que ele quer pedra. Ele vai pegar uma pedra. As aramações já estão machucando a planta. De tanto que cresceu. Olha o tanto que cresceu aqui. Tá marcando o galho já. Até o galho fininho já tá sendo marcado pelo arame. Olha só. Então o que que eu vou fazer? Olha isso aqui, gente. Tá entrando dentro da casca. Caramba, gente. Em dois meses. Resultado. Vamos retirar todos esses arames. Avaliar que galhos desses de cima a gente deixa crescer como de sacrifício. Que estejam desenvolvendo a planta. Quais a gente poda, que estão crescendo pro lado errado. E aramar de volta. Baixar mais um pouco o galho pra deixá-la ainda mais flat. Flat top. Quem não lembra, vou deixar no final. Vídeo anterior ou aqui no link da descrição. O porquê que a gente tá fazendo um bonsai flat top. Pra parecer um flamboyão da vida. Filho, eu te disse pra não comer pedra. Até parece que o papai não te alimenta. O que que eles vão achar do papai daí? Hein, filhinho querido do amor do papai? Hein, brisito. Vamos lá cuidar da plantinha. Hora de tirar todos os arames. Uma dica, pessoal. A acerola coça para muito. Tipo assim, eu já tô cheio de coceiro só de trazer ela de fora pra dentro. Então, galhos que vocês veiam que vão para o nariz de vocês. Sai fora, galinho. Crescendo para baixo. É bom você ir retirando durante esse processo, porque senão você sai cheio de coceiro. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Vai por mim. Não estou gostando do que está ouvindo. Olha só, gente. Porque que não dá pra dar bobeira se você tem uma planta bem adubada e está cuidando dela. Ela vem crescendo bem. Olha o tanto que entrou dentro. Praticamente a casca estava crescendo ao redor do arame já em apenas dois meses. O que que isso poderia fazer? Além dessa marca horrível, que vai deixar nosso bonsai feio, se ela cresce mesmo ao redor do arame, ela acaba se enforcando. Pode quebrar o galho, matar aquele galho. Então, assim, ó. Vou até ter um cuidado a mais agora na hora de remover pra não quebrar o galinho. Olha o tamanho da fenda, gente. Parece que tem um buraco atravessando aqui o negócio. Ficou feio, hein? Mas salva tempo. Isso que é importante. Tem que ficar sempre de olho. Agora, a dica importante. Não vai arame nesse galho de novo agora, não. Sem chance. Por quê? A casca vai crescer e vai tapar esse buraco. Não se preocupem. Vai voltar ao normal. Vai ficando, talvez, uma marca. Demora pra ficar bonito. Mas se o aramear de volta, aí eu posso estar marcando o outro lado e se enfraquecendo. Então, este galho vai ficar recuperando, deixando a casca crescer aqui. Vou ficar de olho pra ver se não dá fungo, algum bichinho, alguma coisa. Mas, via de regra, neste momento, este galho vai ficar como está. É, deixa ele crescer. Aí ele vai salvar. Bonitinho. Vai pra mim. Vai sim. Além da marca de cima, temos uma marca embaixo do arame gordo que estava aqui. Olha só, gente. Tamanho da marca. Ainda bem que eu tirei tempo. Agora só falta... O lado de lá. Este aqui é o único que eu não vou tirar. Eu comecei a tirar e vi que ele não está marcando. E aqui ele está bem firme. A ideia é aproximar estes galhos, pra gente fazer um galho fundido com o tempo. Então, vai ficar ali. Então, primeira intervenção, sim. Este galho, já que não vai ter muito como mexer lá, eu vou aproximar ele com o arame grosso, que eu retirei, aproveitando o arame, né, gente, pra que ele fique mais próximo aqui da planta. Principalmente pra ele crescer mais pra cá. Não sei se vai dar muito certo, eu vou ter que desarar mais isso aqui. É, vou ter que retirar esse arame, senão não tem como aproximar aqui. E aí eu deixo por bastante tempo pra que eu ia ser gordinho aqui. Bora tirar este aqui, e aí a gente começa os trabalhos de cuidado. Primeira intervenção. Estão vendo este galho aqui atrás crescendo lá pros fundos? Pois então, ele vai dançar. Por quê? No conceito flat top, eu não quero que cresça para cima. Se eu deixo este galho crescendo, ele engorda a planta nele mesmo e daqui pra baixo. Tranquilo que eu quero que engorde. Só que eu quero que engorde o galho que eu tava torto aqui, né? Então, sis, este aqui dança. Por quê? Senão a planta cresce pra aquele lado lá, hein? Não tá indo bem pro lado do nosso conceito, né? Flat top, pra deixar ela plana. Então, vamos retirar este galho. Alicate bola. Cadê você, meu querido? Anchou o nosso alicate. Tchau para o galinho. Vamos lá. Prontinho. Saiu. Depois a gente dá um acabamentinho. Este aqui... Eu tô em dúvida agora, gente. Se eu não faço este, vir pra cá e retiro o que ficou marcado. Feio. Porque querendo ou não, né? Tá ficando uma volta meio estranha pra cá. Eu preciso que ela desça para... É, mas este aqui indo pra trás fica bom, né? É, na verdade eu preciso que este desça. Mas, nesse momento, não vai descer. Senão ele quebra. Este aqui continua crescendo. Olha lá. O que tá muito esquisitinho... É estes dois emboladinhos. Este aqui, na verdade, eu quero que cresça pra cá. Pra fazer o outro patamar flat. Então, vamos consertar estes dois. Bora lá. Um cuidado, gente. Como cresce muito galho, começa a se entrelaçar. Isso não é bom, não vai ficar bonito. E vai ficar difícil a gente colocar arame. Então, por exemplo, estes pequenininhos aqui, a gente vai retirando pra facilitar a vida na hora de colocar o arame. Este aqui também. Eles vão brotar de volta. E este aqui, ó. Aí a gente já vai precisar de um alicate. A tesoura vai. Não, a tesoura vai. Também. Porque aí eu fico com o galho livre pra eu colocar arame. Aqui. Aqui a gente deixa ele crescendo. E eu uso o arame pra entortar. Eu acho que sim. Vamos ver como vai ficar com o arame até lá. Dica de ouro, gente. Retira as folhas. Elas costam. Não é assim, não. Dica de ouro, gente. Você vai rearamar por cima de onde tinha um arame. Faça do lado oposto ao que ele estava. Tá vendo a marca aqui, ó. Do arame. Ele vinha para cá. Então, agora eu estou aramando para o lado de lá. Assim, fica em zigue-zague. Não corre o risco de você passar o arame. Por mais que você cuide pra deixar, por exemplo, aqui. Ele escorrega e fica firme onde estava já marcando. E aí piora a marcação. Então, dica muito importante. Onde você vai aramar de novo. O arame. Ao contrário. Passa o arame. Ao contrário de como estava antes. Que engraçado. Eu jurava que tinha mais folhas aqui. Né, Scooby? O que você está fazendo? Roubando as minhas folhas, né? Eu cheio. Então, ó. Quer brincar com mais uma? Não se preocupe, tá, gente? Não faz mal. Ele só vai destruir. Olha lá. Encheu a cobertinha de folhinha. E o pior é que o vídeo vai olhar junto ainda. Baguncheiros. Dizem que eu quero participar do vídeo. O Scooby tem até Instagram, gente. De tanto palhaçado que ele faz na frente das câmeras. É sério. Scooby bonito. Segue. É uma figura. Né? A pronta todas lá na creche. Bora de volta para o arame. Estão vendo aqui? Coloquei, então, ao contrário, ó. Para não marcar. Antes, ó. Tinha a marcação para cá. Agora está literalmente ao contrário. Scooby. Lá vai mais um. O que que acontece? Quando chega mais no final aqui. O galho é mais mole. Arame é mais fino. Então, agora eu vou colocar o arame daqui para cá. Não vou botar mais lá para baixo. Porque ali já está marcando. Então, onde não tem marca. Para daí sim dar esse movimento que a gente quer nesse outro galinho. Prontinho. Retinho. Como vocês podem ver, a gente aproveitou o que estava crescendo mais. Mas até nem para deixar ele mais para cima para ele crescer mais bonitinho. Mais para trás. Feito. E não o que estava crescendo para a ponta. Esse o que a gente vai fazer é retirar. Opa. Botei a mão na frente da câmera. Que feio, gente. Ups. Basta derrubei a câmera. Vamos retirar esses galhos menores e deixar só este crescendo. Mais flatzinho. O nosso pequenininho aqui. A gente vai ter que aramar de volta. Porque ele de fato está crescendo torto. Então, chegou a marcar. Porque era um arame muito fininho. Mas não chegou a dar o movimento. Então, mais arame nele. Inclusive, gente. Um arame só não foi suficiente para dar movimento. Que ele ficasse. A base aqui ainda está muito rígida. E aí, o arame não consegue segurar ela mais para trás. Então, estou botando um outro. O que é a dica? Entrelaça entre os anteriores. Aqui está o nó do anterior. Eu estou passando no meio. Por que isso? Para não marcar muito. Afinal, daí você fica com um espaçamento entre um e outro. E não fica, digamos, os dois no mesmo lugar. E para não forçar o galho. Assim, eu tenho a força da torção do arame distribuída. Até que estou conseguindo colocar com a mão só segurando a câmera. Pronto. Agora, aqui na base, eu tenho mais arame. Agora, o galho vira e ele fica. E agora, eu consigo dar o movimento que eu quero mais para baixo. Ficou, meu filho. Olha aí. Flatzinho. Aquele lá, como eu disse, a gente vai ter que deixar. E o do fundo, talvez eu viro para lá. Do fundo, eu vou ter que olhar ainda o que a gente vai fazer com ele. Aqui está tranquilo. Este aqui, a gente precisa dar uma deitada nele também. E vocês podem ver que sobra galho para frente, né? Então, bora retirar este que está crescendo para frente. Não é a ideia. Este que está crescendo para baixo, só vai atrapalhar o cocarame. E aqui na ponta, eu tenho um problema. Ele está crescendo para cá. E não para frente. Resultado, eu vou cortar e deixar brotar uma nova brotação ali. Porque este aqui não está muito para o lado para a gente conseguir virar ele para cá. A gente vai ficar muito feio. Então, a gente vai retirar ele. Retira. E espera uma nova brotação. Para isso, eu vou retirar aquilo ali também. Senão, ele vai crescer lá. Vamos retirar este brotinho. E esta pontinha podrezita. E esperar que a gema faça o seu negócio. Enquanto isso, eu não vou nem aramar. Vamos deixar brotar. E aí, quando brotar, eu coloco um aramezinho. Agora, chegamos na parte complexa. Vou ter que dar uma pensada aqui com você que você topou antes de dar a ideia para vocês. O que vocês acham? Me ajuda aí. Este aqui está crescendo para a minha fuça. Ou seja, para a frente. Vai dançar, eu acho. Este já está crescendo para o lado. Legal. Este também. Legal. E este. Legal. E estes para cima. Eu acho que vou deixar de sacrifício para a planta crescer. O lado de trás também. Que provavelmente este galho aqui a gente vai retirar com o tempo. É. Acho que é isso. Vamos virar estes galhinhos que estão crescendo para o lado. Para a gente continuar com o patamar. Aqueles a gente deixa de sacrifício. E este está fuça aqui. Realmente este aqui dançou. Pela minha cara de tristeza. Vocês percebem que eu fiz merda? Então gente. Fui usar aqui o bitolão de um arame forte. Para aproximar o galho. E marco a casca. Quebrou a casca na verdade. Então. Solução. Encontrei aqui em casa uma cunha plástica. Que eu vou utilizar de cada lado para proteger. Sim. Não vou desistir de apertar este galho. Para que ele cresça. Próximo. Mas. Só no arame. Só a força do arame já está machucando a casca. Casca da acerola. Como vocês podem ver. É bem sensível. Então. Vamos usar as cunhazinhas. E resolver o nosso problema. Aí assim. A gente consegue aproximar estes galhos. Mais. Para que eles cresçam mais próximos. E se fundam mais rápido do que só crescendo naturalmente. Recomendação de quem aprendeu na sofrência. Então. Dica para vocês. Fazer direto com arame grosso. É muito difícil. Então. Eu utilizei o arame fininho. Que estava neste galho. Que está neste galho na verdade. Para dar a primeira volta. Deixar firme. Para não cair. E agora sim. Eu vou amarrar com força. Com vontade. Outra dica. A mais fácil forma. De colocar um arame bem grosso. Fazer força nele. Você encosta nele. E. Dá a volta. Como é que eu vou explicar isso que eu já fiz. Eu coloquei o arame aqui. E com os dois braços. Fiz a alavanca. E dei a volta. Agora eu estou com as duas pontas para frente. Porque se você vai colocando por uma ponta. E girando. Você não tem força para tracionar. Assim. Eu aperto. E eu consigo juntar os galhos. Com as cunhas. Eu estou protegendo as cascas. E aí eu consigo aproximar os galhos. Sem machucar. Intervenções de hoje. Finalizadas pessoal. Galho mais próximo. Aqui embaixo. Não adianta muito tentar apertar. Porque não vai gente. Então estou apertando por cima. Deixar a natureza crescer. Tem o que fazer. Os nossos patamares laterais. Mais dobradinhos. E esse aqui está teimando em subir. Talvez eu tenha que botar mais um arame. Vou dobrar ele mais para baixo. O de trás. Vamos deixar literalmente crescer antes. Com o arame. O Scooby achou sua bolinha. Scooby. Scooby. Dá tchau para o pessoal. Tchauzinho. E aí. Nisso aí. A gente finaliza. Lá atrás. Eu vou deixar. Se desenvolver para fechar a cicatriz. Então não vou mexer ele lá por enquanto. E aqui. Vai crescer para virar os nossos galhos de sacrifício. Espero que tenham gostado de ver. A sofrência. Que é uma intervenção. Na ferola. A gente está todo coçando. Scoobyzinho. Ele quer dar tchau. Que atenção. Vou ter que dar tchau para vocês. Para cuidar dele gente. Se alguém souber. Dicas. Será que se eu passar um creme no braço. Para de coçar. Antes de trabalhar com a cerola. Manda aí. Comenta aqui. Deixa seu joinha. Se gostou do vídeo. Espero que tenham gostado. A gente faz isso aqui de carinho para vocês. E se você é novo por aqui. Se inscreva para acompanhar. Este e outros maravilhosos bonsais. Que a gente vem aqui. Ensinando no Bonsai Dicas para vocês. Vejo vocês na sequência. Aqui o próximo vídeo do canal. Grande abraço do Rova. Tchau, tchau.